Música 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 Sejam bem-vindos, paz nesta, não passam-vindos por eles de novo. E agora, melhor que os senhores vencer, que não estão tão mecanizando o jeito. Seja de ser o topo e isso, que eu vou descer, que também eu vou descer. Mas se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser, que você está muito bem, você não consegue fazer isso. Foi só um domingo ... ... e o dedo do escadagem já basta o contrato. E a doce assim só dos moitos Wουμεда ... e o que você faz é o que o senhor ... ... sabe o que as suas cabeças para outro lado também. A doce em um doce vai te dar um dedo de servidor ... ... pra você, no qual o dedo ... ... você busca o seu Conselho em Conselho que as duas, sabe? Porém, o Wellesd ... ... o que é a doce em cartão do escadagem? Se não se lembrar, se não encontrar um desfile de saúde sem algar, não ter o deus como agente, que o arrependimento é desfile. Se não se lembrar, não ter as propostas muito boas, que o almoço muito boas, se não apagam a ciência. Se não ter feito de desfile, não se sentem com as bocas, é possível acelerar o problema do que tem agora de desfile de saúde, Eu quero ser brilhante de um pão do trigo que eu quero ter se conheço. Que eu quero ver o que eu estou. No entanto ouro, que eu quero ter? Que eu quero ter minha consciência do meu melhor que eu quero se conhece. Eu quero estrapear o que eu quero ser. Eu quero ter que ver a consciência, sei que, é um lado que eu estou tudo certo e não tô a sensação. São todos os bens do meu melhor que eu quero ser em casa. Ampeço, aliço. Ribeiro dos séculos, e pode me chamar do� dia o dedão para a第一 vez que ele segue a amor por causa do seu cicloodoro. Também sou a dia mais quem Chartes e outra peça dai questões transasgoat huge good Ainda assim a Criajo nas leis Sua por que as leis Cristo têm sido feito Os estudios dos E os estudios dos E os estudios Vocês sabem de mim Com a capacidade Conta o caso Isso são Para o caso Isso é Isso é Onde eles Onde eles Onde eles E eles têm sido E eles têm sido Onde eles Eles têm sido Os estudios E a paz E eles têm sido Isso significa o poder do menos, Se soiga and sized혼ibos, A coisa A coisa Do mais Que você Do de dois Do book Se soiga and shadow Seco Do 숨 Do morro do O Se for De收 Truito Da garot O Se W De do padه O D Acabell Não Do O que é isso? A Fície de Salão Pai, eu sei que você fosse sobre as igrejas seguidas. E ele, ele tem o que me derrubar, e eu estou a adorando, antes. Se o nosso Filho de Pai, ele disse que o Senhor tem o que me derrubar, e o Senhor tem o que me derrubar. E o Senhor tem o que me derrubar, e o Senhor tem o que me derrubar. Se eu me derrubar, eu vou me derrubar. E o que eu desmaiar disse? e o seu poder é realizado. O seu poder é realizado. Ele é realizado o seu serviço, pelo qual é a verdadeira do seu, ou com a presidência. Então, eu quero realizar o seu poder de atendimento, do seu poder de atendimento, da sua presidência, da sua presidência, da sua presidência, da sua presidência. O que eu já estou fazendo? A verdadeira do seu, a forma de atendimento, do que eu faço isso mais ou menos. Isso aqui eu específicos de competições? Desistiro. Com o seu poder de atendimento. Por mesmo assim, do seu poder de atendimento, refeiarei. Pois quem é que eu estou fazendo, a especialização para a mon arco. Eu評onais. Owaldo que já tá bom, acessora Wilson, Esta é a sua história, sabe? Eu acho que é a sua história mais a sua história mesmo. Eu acho que não estamos muito além da vida. Não tivemos que leitura de algo. Então não ele pra dizer que a verdade se perdeu de volta. Com licença de vocês, que fazemos no século. Aquele cinto funcional produto é um prático daquela provância HO A categor Blaze Bh pretty, agora Isso é possível ver o campo enquanto os 형alistas acossexadores são fios exprimados com o mesmo palco Mas o coroa Pangaeira Perva é assim mesmo Descanso foram sendo infinite türde e incómodas e sempre sentir que a nossa região 색çada a Quebecol e a possibilidade de alforçar o eterno Colucação E quem sabe, é o que tem que ser do mundo? Sendo a aposta. Pencadre e sabe da igreja. Ele tem que ser da igreja. São peças da príncia. Ele é esposa. Que nem se voa, ele é sabido e os soros do lençó? Ficamos! Tu não gostou? ...o do que, você se encerra... ...o do que, os dois do... ...o do direito... ...o do direito, quando o direito, ...o está no problema desse lugar... ...o do direito seu direito, ...fácil, para mexer ao direito... ...que eu, o que você quer, ...o com medo... ...agulação. Então, eu, a sonda é sinal 196, ...dessa é o estão posta de direção, ...o do direito seu direito, ...o do direito seu direito, ...e errar os direitos, ...o do direito seu direito, Quando de vez, o Senhor observou, das coisas que deveriam dizer, ae do meu coração, ae do meu coração. O Senhor observou, o Senhor disse que o Senhor acredita em todo o lugar de regras a que se deram saída. E que, Senhor, em muitas frações, dos homens se apresentam muito mais alto quanto o meu, das coisas. Me deixe o seu governo seja feito por favor desse caso. Me deixe o seu governo seja feito por um movimento. Agora você não vai me fazer um movimento, nós vamos te fazer? Você não vai me fazer? Não vou te fazer? Você não vai me fazer? Você não vai me fazer? Eu aposto um movimento no que eu vou fazer? de ressalvação influential do poder na trocação mas o senhor de se dando essa medo da pessoa é muito soante o senhor, senhor, senhor e senador dos lugares o senhor é muito mais 230 WC E aí? das coisas e das coisas. Se não há uma igrejação, isso vai ser todos um momento de fazer-se. Então, a igrejação desse mês, não está precisando. Então, o que acontece assim? Bem, por causa da igrejação. 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 Eles são igrejação. As igrejas são igrejas. Os animais são igrejação e os índices de China. Quando a igrejação chamam de ver a igrejação. Só que o tempo é diação. Então, o que acontece aí? A igrejação é a igrejação. Se não há igrejação, não há igrejação. O que acontece assim? o que acontece é que o que acontece é que o rei é que a igrejação é de silêncio. E a segunda Companhia A primeira Companhia Há um espaço que saiu muito todo para sempre, 지를 ter자� angef recordado pela função, e com셨� com o pessoal que saiu muito. É só até isso, se estiver tudo bem aproveitando um barrocoça. Uma área ortodoxa��osa, quando ele saiu muito Stationco. Um espaço que conseguiu grande é que... Tão que foi o diaہ sólido que ele disse que ele se mequestrou noindão, que ele se mequestrou a mesma coisa. Vem dizer o outro. Deu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu. a decisão dos seus fãs amiguitos. Então, o que você quer dizer é o que eu gosto de escondar, o que você quer dizer que eu estou com o juro das corrigestimais para o totalismo e o que você quer dizer o que ele está se tornando da segurança e o que ele está no trânsito antes que as coisas são pequenas 8, 10, 11, 12, 13, 14. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL